Ah, a senhora tá aqui, né? Tô aqui tentando descansar um bocadinho, minha filha. Ainda bem que só tá deitada pra ela não cair. Se ela tá medicada? Da onde que você tirou isso, Giovanni? Você acha que pra eu deitar, pra descansar um bocadinho, eu tenho que ter tomado remédio? Trabalho o dia inteiro, igual um burro de carga nessa casa. Perguntei pra que se ela vai precisar tomar um calmante, minha filha. Na hora que eu te contar a última, que o Edinho aprontou. Ai, meu Deus do céu. Que que essa abençoada, essa menina aprontou dessa vez? Que que ela aprontou? Quanto? Sabe aquele batom da Avon no formato de moranguinho, que só comprou na revista? Então, a mulher esteve entregando ele ali. Sabe o que ele fez? Pegou o batom, embruiu no papel de presente e levou pra escola. Diz que vai dar pro professor. Ele não fez isso, não. Fez, minha filha. E não foi só isso, não. Ele foi lá na roseta da senhora, pegou aquelas duas únicas frôs que estavam lá, cortou e levou também. A conta dele vai sair cara comigo. Até que o negócio do batom não dá nem ligando muito, não. Mas não mexe nas minhas frôs. Eu tô uma semana esperando que a Rosa saia do batom. Ele me aguarde. Eu ouvi comentando com os amigos. Dei que a senhora nunca ia saber se a mulher entregou ou não o batom. Ainda que a senhora ia arrumar confusão com a mulher, falando que ela não entregou o trem. Sendo que ela entregou. Olha, o recado já tá dado. Pode ir. Ele que facilita pra ele ver. Ele facilita. Porque na hora que ele chegar, a gente vai piar alto pro lado dele. Eu não vou nem deitar. Eu não vou nem deitar. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Obrigado.